Mas olha que confusão, essa confusão é brava aqui. A mulher tem 27 anos de idade, tá grávida de 9 meses. Tem imagens dela aí, ó. A mulher é zangada, ó aí, a mulher tá buchuda. Lá no interior a gente chama, é buchuda, prenha, né? Grávida. Não tem nenhum demérito dizer, a mulher tá buchuda. No interior todo mundo diz, a mulher tá buchuda, né? Tá com um fio na barriga. Ou tá prenha. E aí no caso é grávida, que é bonita é grávida, que é moderno. 9 meses. Lá na Praça da Bandeira, o marido dela... O marido dela foi tirar a conversa com ela, e ela disse, comigo não, violão. Largou faca nele. Não é a primeira vez que ela tenta matar o marido dela, o companheiro dela. Ele está em estado gravíssimo no hospital de urgência de Teresina. Qual é o motivo dessa mulher que tá aí na tela, a polícia levando ela pra central de flagrante? Por que que ela largou faca no marido? O marido é o pai da criança, né? Ciúme, meu amigo. Geralmente a gente mostra o contrário aqui. É o homem, insatisfeito com o fim do relacionamento, que vai lá e espanca a mulher e às vezes mata a mulher. Dessa vez aí foi a mulher grávida, já quase na hora de parir, ela viu o marido dela lá flertando com outra pessoa, e disse, não, nego velho, já que ele fez um menino e a gente vai ter, ele vai ter que ficar comigo. Não vai pra outro lugar não. Olha a faca, monstro. Rapaz, largou a faca no marido. Não foi uma nem duas não. Foi facada doida. Bufo, 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 com a mata. O rapaz tá entre a vida e a morte, não é, Ana Paula Barreira? A motivação do crime teria sido por ciúmes. Grávida de nove meses, Carla Beatriz de Sousa Andrade, de 27 anos, desferiu dois golpes de faca no companheiro. O caso foi registrado na Praça da Bandeira, no centro de Teresina. Segundo a polícia, essa não foi a primeira vez que Carla agrediu o companheiro. Ela disse em depoimento que não se arrepende do que fez e que faria tudo de novo. Ela foi trazida aqui pra central de flagrantes e segue à disposição da justiça. Ela teve um desentendimento entre ela e a pessoa que vive com ela. No entanto, ela desferiu um golpe de faca nas costas dele e outro na mão. E nossos policiais fizeram a prisão e a apreensão dessa arma. Ela chegou a dizer a motivação que causou tudo isso? Sim, sim, ciúmes, ciúmes, simplesmente ciúmes. Ele é flanelinha e ela, uma outra pessoa, falou que ele estava namorando lá na Praça da Bandeira com uma outra pessoa lá, né? E ela chegou no momento? Ela chegou no momento e, de forma violenta, fez o que fez aí com ela. É o pai do filho dela? Sim, segundo ela. Segundo ela, inclusive, ela disse que não só foi essa vez. Inclusive, de outras vezes, ela já desceria o golpe de faca contra a pessoa dele. O marido de Carla ficou bastante ferido e foi levado para o Hospital de Urgência de Trezina. O estado de saúde do rapaz é grave. Pelo que eu vi, ele é grave, mas ele, como eu falei aí, anteriormente, foi socorrido, foi levado lá para o HUT. E logo após, aí, o delegado vai ver lá o estado dele, ver como é que está, e o nosso pessoal aqui vai ser ouvido e vai prestar as informações que o caso requer. É claro, é claro que ela não podia ter feito isso. Aí foi um surto, né? Um exagero na ação criminosa, violenta. Mas aí ela pensou o seguinte, quer dizer que eu estou prendendo ele, vou já parir, e ele está lá na praça cheirando a outra, né? Aí é muito bom, né? Eu aqui carregando o menino dele, tem as coisas para comprar, o leite para dar, e aí ele está lá na praça, se encantando com a outra boneca. Não dá, não. Aí ela pegou uma faca zangada e foi lá. O que ela fez? Acusada de tentativa de homicídio, né? O que resguarda ela é que ela está grávida, né? Vai ter o tempo aí para ter a criança, mas vai responder na forma da lei. E certamente perdeu o marido, né? Porque ele não vai mais ter coragem de viver com uma mulher dessa aí. A mulher que foi, pegou uma faca daquelas brancas, viu, rapaz? E faca daquelas afiadas, viu? Rapaz, ela enfiou uma, duas e largou vapo, vapo, e ele correndo, e a mulher é forte, viu? A mulher tem o laço da mulher maravilha, tem força. Mas a atitude dela foi criminosa, vai pagar pelo que fez. E disso fez também o casamento, complicou a vida. Será que valeu a pena, né?